tira 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 isso tira vamos 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 olha gente tá parecendo milho ó ó eita isso aí rapaz viu gente é né olha só gente então aqui vamos tirar os milhinhos aqui ó ó os milhinhos e aí 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 tá tudo certo aqui aqui ó aqui ó tá mostrando tá bom e aí e aí vai molhar minha roupa inteira e aí 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 wrote e aqui ó eu Eu vou ter que trocar de roupa Mas é só os pindinhos Mas molha minha roupa Mostra aqui Tá mostrando? Tá bom Aqui vai Ali ó Mais um pouquinho aqui ó Aqui ó Tô mostrando Vai Ó os milhos Vi um monte de milho É os milhos Pedro? É, tô mostrando os milhos Ó Ó um monte ó Ó aqui Pedro Que espigão Aqui ó Deixa um pouquinho Vou deixar aqui ó Ó o espigão aqui ó Duas Ó uma Duas ó Vai logo Tá começando Deixa eu ver seu celular É Mas não tá molhando seu celular Tá não? Não Aqui ó Tá Ah tá gravando Aqui ó Vê moço Ó um monte de milho aí Mostra aqui um monte de milho aqui ó Aqui ó Mostra um monte de milho aqui ó Olha um monte de milho ó Aí lá ó Filma lá Aí lá tem mais Aquela é pra outro dia Ó Tá começando a chuva né Olha um pouquinho pra mim É vai lá Vamos lá Vamos tirar uma lá Olha aí ó Deixa eu tirar Olha o monte de milho que eu tirei aqui Já a terceira vez Agora deixa eu ir ali Aqui ó É cinquenta corra de milho que eu plantei aqui Pé né Cinquenta pé Aqui ó Aqui eu tirei um bocado aqui ó Deixa eu tirar a cauda E aqui Tem mais Tem mais umas aqui ó Ó Tem mais aqui ó Aqui tem mais umas aqui ó Aqui tem mais umas aqui ó Vai ficar pra outro dia né Aqui ó E pra cá também ó De noite E aqui ó Aqui nós tirou algumas Tem umas pequenininhas Aqui ó Tio Oi Tira aquele grilo da É o É o grilo? É aqui O milho deu pequenininho gente Mas dá pra fazer um cozido viu Agora gente Agora é a minha vez tirar ó É? Vai lá tirar uma? Vou Olha aí ó Então vai lá tirar uma vai Vai lá tira lá Tira aí Tira tira Isso tira Vamos 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 Vai Ó Gira o milho aqui ó O milho é pequenininho mas não vê se dá uma correr ó Ó Ó Ó gente Daqui ó Eita que melhor né Pedro Milho é pequenininho Vamos ver ó Esse daqui ó É né Eu vou descascar sendo os outros Estou sendo Ah descascar o milho vai Tá difícil aí? Não Rapaz esse milhinho Sim É difícil É difícil É difícil? É Esse carocinho Esse carocinho é pouco porque esse milho foi criado sem chuva Eu aguardo com água com água com água da caixa viu? Então De três em três dias De três em três dias eu pegava um balão de água e ia lá uns cinquenta pé eu Vou colocar uma canequinha na caixa Vou colocar uma canequinha na caixa Já é a segunda safra desse ano né? O outro ano foi tudo da chuva e esse só deu umas duas garoazinhas quando tá Eu acho Depois da chuva aí ó Aqui ó Deixa eu te ajudar Olha só Tá aparecendo o milho hein Olha gente Tá aparecendo o milho Ó Ó Eita Isso aí rapaz Milho gente É né Olha ó Olha gente Maravilha hein Ó Esse é meu sobrinho Pietro Ó agora tem que quebrar aqui Pietro ó Quebrar aqui ó E tirar os cabelinhos do milho Viu ó Não é assim Não Deixa eu te quebrar Ó tem que quebrar aqui milho Aqui ó Segura aqui e quebra aqui assim ó Viu ó Quebra assim ó Viu ó Olha Eita que milho Isso aqui dá um cozido bom Eu vou descascar mais um gente Vai Eu vou descascar esse daqui Mais um aí É Olha aí Mais um aí é É Isso Tem que abrir aqui ó Abre aqui assim ó Com a unha ó Com a unha você abre aqui ó Pega a unha aqui ó Aqui ó Assim ó ó A unha abre aqui ó Abre aí ó Esse aqui Esse aqui deu Deu uma lagartinha Viu ó Viu ó Olha Olha aí Chegou no milho 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 Olha Isso é quem Pietro Olha só Olha só Olha aí ó Ó gente Deu pequenininho mas Tá bom Isso é um sabor incrível É Maravilhoso Você já Você gostou ontem a noite que eu deixei pra você não foi? Sim Calma aí Aqui assim ó ó Pega aqui ó Deixa eu te rodar Ó A gente levou chuva gente Olha Olha Pronto Olha Olha Vou descascar mais um Mais um? Vou descascar esse daqui Oi Gigante Fala novo Aqui ó Vou descascar esse É Então o que você tem que fazer assim ó Joga aqui a unha aqui ó Pra abrir aqui ó A gente tem que jogar a unha pra abrir aqui ó Gente 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 Ó Isso Olha Isso Daqui Abre aqui ó Abre aqui ó Abre aí Abre aí Abre aí Olha aí Olha aí Olha aí gente Olha aí ó Um milhão gente Eu tenho essa caixa aqui ó Que a gente pega água da chuva Aí eu fui aguando lá Essa aqui é boa gente Olha aí ó Olha só aqui ó Olha só gente Essa aqui é linda hein Olha aí ó Olha o tamanhozão dessa aqui ó Esse milho aqui É um pedaço de terreno que tá vazio de uma casa E a gente pediu pra limpar o terreno Mas só limpava se o dono deixasse plantar Ele deixou plantar Eu plantei mais ou menos 50 pés de milho Eu fui colher o milho E em abril Eu peguei Replantei de novo Aguei com a água da chuva Que tinha na caixa da água aqui Ele foi crescendo E eu fui aguando Com a água da caixa Que eu tenho aqui Que eu pego água do telhado Eu fui aguando E Consegui colher isso aqui ó O segundo plantio Nesse ano Não tinha mais chuvas não Foi tudo aguando Esse cedinho Eu ia lá com balde Levar com balde Ele era 50 pés E eu escapei ele aguando na mão Com a caneca viu Só porque Porque você encontra milho Pra vender na feira Só que saboroso Igual isso aqui É muito difícil No mercado tem uns milho Mas é tudo murcho Esse aqui não Esse aqui é colhido na hora Eu fui lá agora De noite Com o celular O meu sobrinho Clareando E eu tirei essas espigas aqui ó Agora vamos pra essa espigas Uma grande aqui ó Esse aqui gente Dá um assado legal Esse aqui assado na brasa É uma maravilha Olha o tamanho dessa espigas Aqui gente Era onde tinha Aqui ó Essa grandona aqui Era onde Olha o tamanho Essa grandona aqui É onde tinha uma terra Que tinha um Uns 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 matos secos né Foi se decompondo Decompondo E Ficou adubada a terra Então a terra bem adubada ó Você vê a diferença aqui ó Dessa espiga aqui ó Maravilha hein Olha o tamanho Mede mais Ó 20 centímetros Certinha a espiga de milho Então esse aqui ó Eu plantei Com a água da caixa Não tinha chuva Eu fui aguando A cada quatro Três, quatro dias Cinco dias Eu jogava com a caneca A água no 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 tronco do milho E eu fui escapando ó Aí deu isso aqui Olha só gente Essa daqui deu bonitona viu ó Maravilha hein Olha só gente Aqui é milho sem chuva viu Eu aguiei ele devagarinho ó Aonde a terra era melhor Aqui ó Aonde Onde a parte alta Que a água bate e escorre Aí leva toda a proteína da terra Essa parte aqui é aonde tem uma parede Onde junto os capins secos durante o tempo Fica armazenando ali os capins e vai se decompondo Então fica essas maiores aqui ó Aqui teve umas que não criou milho O outro aqui ó Essa novinha aqui é na parte de cima Aonde quando chove a água bate e leva todo Toda a proteína da terra fica lisa viu Aí essa aqui eu consegui sem chuva Plantei Aguei na caneca De três em três dias Eu jogava um pouquinho de água Aqui é frio Então não fazia muito sol Então não castigava muito Mas não teve chuva Ó Já colhi umas maiores né Aí todo dia A tardezinha eu vou lá pegar um pouquinho Pra mim fazer um cozinhado de milho Isso é uma delícia Esses mais firmes aqui ó Isso é uma delícia aqui ó Esse aqui ó Tá bem firme Esse aqui ele amolece É maravilha ó Esses bem novinho Molinho não gosto muito não Fica muito macio Não tem muita polpa né Mas Olha só meus amigos Minhas amigas Agora é só Tirar Alguns cabelinhos que ficou Limpar bonitinho E saborear Esse aqui é o melhor milho do mundo Olha só Colhido diretamente na roça Fresquinho Colhido hoje Maravilha Um abraço Deixe seu like Vamos que vamos Isso aqui você corta ele E põe manteiga E fica uma delícia Agora aqui ó Só vim com um pouquinho de margarina E mexer aqui ó Tando bem quentinha Beleza Derrete Bem cremosinho Uma delícia hein Fui Tchau Um abraço Tchau 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 Tchau